Abados e boatos. Você tava ouvindo aqui a Tati falando que você sempre tá acompanhando a gente. Então, beijos, beijos. Legal. Chegou na parte de falar da vida dos outros. Ai, eu adoro, né? Mas o Totô me antecipou uma aí, que você vai contar, que eu fiquei meio chateada. Qual? Não, meio não, inteira chateada. Não, deixa ela chegar na hora. É a hora que você chegar. Tá bom. Antes a gente já... Vamos começar. Eu deixei até uma bonitinha pra começar, porque hoje tá meio equilibrado, né? É, ontem você tava com a corda toda. Enfim, segunda-feira, né, amiga? Ah, é verdade. Para as pessoas, né? Tem que dar o start. Exatamente, o play aí na semana. Mas comecei aqui com a Sharon Menezes, ela e a sua família. Nossa, que humilhação! Né? Eu acho, assim, uma falta de respeito. Não, não. Essa beleza toda. Pra ver essa foto, tinha que passar por uma enquete. Se você tem uma autoestima bem estruturada, a ponto de conseguir ver. É verdade, amiga, é verdade. Mães na atriz, ela que postou aí uma foto com a sua família. Que shape, hein? Ela, o Saulo. Nossa! Pois é! E esse cabelo? Não, tudo pra mim esse cabelo, gente. Tudo pra mim. Esse abdômen. Tô na luta. Faz 29 anos que eu tô... Desde quando eu nasci. E nada de conseguir esse abdômen. Eu tô só um pouquinho atrás, eu tô a 27, mas a gente tá chegando nem perto. Tô vendo. Mas conta, conta. Ah, eu vim trazer essa foto que ela compartilhou. Ela é bem família mesmo. Bem coisa de família mesmo. Isso aqui, bem legal. Ela tem... Na verdade, aí todos têm Instagram. Tanto ela, como o Saulo, seu marido. Quanto o Benjamim, né? E ela postou, assim, na legenda dela, tá assim. Sou completamente apaixonada por vocês. Também, né, gente? Até a gente. A família dela, até nós. Até nós. Até nós. Com a sua família, com o seu trabalho. Me adota. Eu quero fazer parte. Se voltar a troco, pode levar. Bom, de próximo aí, como eu disse, que tá bem balanceado, né? Tá mais ou menos aí as notícias de hoje. Tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. Exatamente. Agora tá fundo, né? No caso... Era essa. É, eu também tô muito chateada. Ana Maria Braga, estou positivo pra Covid-19. Desde ontem, mas você tá sendo apresentado por outra pessoa. Ana Maria tá bem, né? A gente só se preocupa porque, geralmente, o Covid, a gente sabe que nos primeiros dias é mais ou menos. Debilitante, né? As pessoas ainda conseguem conversar, mas o pior mesmo é nos últimos dias, quando tá acabando. Mas ela está com dor de garganta, já está sendo medicada. Por enquanto está em casa, ela não está internada. E a gente deseja aí uma ótima recuperação. Eu também fiquei muito chateada, até porque Ana Maria Braga já passou por... Por tantos problemas de saúde, né? E ela é uma pessoa que se cuida muito. Verdade. Ela teve um problema de câncer, inclusive, né? Sim, sim. E há pouco tempo ela descobriu um mais recente. Eu não sei, assim, qual região, mas ela descobriu um recente. Ela deve estar tratando. E agora vem o Covid, né? A gente sabe que todos nós precisamos trabalhar. Ela não é diferente, até porque ela ama o que faz. Ela nunca negou para os seus fãs, para a sua audiência. E a gente deseja aí uma ótima recuperação e que não fique tanto agravante, né? Quanto de tantas pessoas. E Ana Maria Braga, uma mulher cheia de fé, né? Verdade. Desde a história dela do câncer de mama, a gente acompanha o quanto ela é religiosa, fervorosa. Olha meu despertador aqui. Era para você acordar agora? Não, era para eu ir bater meu ponto. É o despertador das férias. Só retomando aqui, a Ana Maria Braga, para finalizar, quando o câncer de mama, ela visitou a cidade de Fátima, né? Por conta de Nossa Senhora de Fátima, a quem ela é muito devota. Então, Tati, é bom você falar isso, porque às vezes, na maioria das vezes, o Covid chega. E a pessoa não tem, não o Covid, mas assim, os problemas, os obstáculos. Não só na saúde, a gente não tem só o Covid, assim como o câncer a gente tem também. Mas a fé é uma coisa, assim, que faz você renascer quantas vezes for preciso. Eu acho que o que basta é você acreditar mesmo, ter muita fé. Porque para nós, às vezes, a gente fala assim, ah, não vai dar certo. Mas para Deus, nada é impossível, né? Exatamente. Ótimo, bem isso mesmo. Bom, de próxima, eu trouxe uma fofura, até me emocionei com essa foto. Cauã Raymond, ele foi visitar a avó, disse que completou 100 anos. Nossa! E na legenda, foi uma legenda, assim, maravilhosa, porque me fez os olhos encherem de lágrimas, mas tá assim. Hoje eu fui visitar minha avó, que fez 100 anos. Fiquei emocionado com a força e a garra que sempre fizeram parte da história dela. E da minha família, obrigada por tudo. Vó, gente, 100 anos. Que show, hein? Olha assim... Centenária. Pois é, a gente olha assim, e a primeira coisa que eu penso é, será que eu vou chegar a 100 anos? Você, às vezes, tem essas conversas, eu acho tão... Não, eu sei. Eu não gosto de conversar essas coisas. Amiga, não, mas isso não quer dizer que eu não posso viver a 70, 80, mais 100. 100 anos? A maior parte da vida vivida na terceira idade. Pois é, 100 anos. É meio injusto, né? Porque, às vezes, eu fico pensando, a gente tinha que passar mais tempo sendo criança. É verdade. Não, mas é engraçado que quando a gente é criança, a gente quer ser adulto, né? Quer crescer logo, né? Exatamente. Depois que vira adulto... Mas, para os idosos, é permitido uma certa criancice? Ah, sim! Ah, não! Idoso nada. Eu, com 40 anos, já estou falando. Já estou xingando, falando palavrão. Sincerão, né? É, sincero. Ih, me segura. Idoso, na lei, é considerado aos 60, mas eu, com 30, já estou... Está tudo certo. Não vou levar desaforo para casa, não. Maravilha. Vou furar a fila mesmo. Mentira! Não, eu com 59, para... No outro dia, fazer 60, eu já vou fazer igual a minha tia. Eu tenho uma tia, gente, irmã, do meu pai, que ela é assim. Sincerona também, não? Não, ela era louca para fazer 60 anos. Ela sempre foi, né? Assim, dava uns 50 dela. Não, meu, 60 está chegando. Tinha 10 anos ainda para 60. Aí, a gente foi visitá-la esses dias. Inclusive, tia, um beijo, tia Maiuza. Ela falou assim para mim. Não, eu, quando fiz 60 anos, no mesmo dia, já fui em todos os lugares que eu tinha que tirar do momento. Fazer carteirinha. Fazer carteirinha. Eu pego minha fila mesmo. Para dar ônibus de graça. Pego ônibus de graça, passo na fila. Enfim, eu uso. E você achar ruim, ó, está aqui. Está aqui, exatamente. E ela, não é porque é minha tia, mas você olha para ela, ela é aquela que dá barraco na fila. Que você olha, você fala, você tem 60 anos? Sério? Não, não parece. Então, ela já tirou todos os documentos, usa os 60 anos dela, bem usado aí. Maravilha. É aquela história, né? 17 anos esperando para fazer 18. Aí fez isso aqui que mudou nada? É. Você continua morando com seus pais, você continua dependendo dos seus pais. Só está um pouco mais rebelde, mas assim. Mas quando faz 60, aí a coisa muda. Muda. Coisa muda. Aí fica mais divertido. Eu acho mais legal pela parte da sinceridade. Ah, com certeza. A pessoa pergunta, e daí? Você gostou? Não. Outra coisa. Outra coisa, Totó. Sabe o que que é? Eu não vejo a hora de ficar velha para poder fingir que estou dormindo. Porque velho dorme mesmo. É verdade, é verdade. É sentado, verdade. E aí, eu vou sentar, eu não quero conversar com você, Mário. Estou fingindo que estou dormindo. Você fala comigo, eu não estou escutando. Eu não escuto bem também. Eu vou usar desses artifícios. Eu tenho um amigo em Cascavel que já faz isso normalmente. É, eu já sou surda. Antes da idade. Antes da idade. Antes da idade. Às vezes você está conversando, agora que você olha assim, José... Dormiu. 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 Eu nem vou julgar. Nem eu. Eu não vou julgar, porque, né... Então, eu já sou essa pessoa aos 29. Só que eu não tenho uma justificativa, né? Exato, exato. Com 60 anos, eu já vou ter uma resposta na ponta língua. Já pode. Até porque a gente fala, nossa, mas você só tem 29 anos e está desse jeito. Acabada! Imagina, as pessoas falam, minha mãe fala, minha filha... Eu durmo até, você falou de dormir, eu até assustei. Porque geralmente, idoso acorda muito cedo, né? Minha avó, a maioria das pessoas idosas que eu conheço, Acordam cedo, é 6 horas, está de pé. Eu, eu falo, Deus, me ajuda a chegar nos meus 60 anos, eu continuar dormindo até as 10. Pelo menos às 9, né? Então, eu não trabalho assim, de manhã. Porque eu levanto cedinho para estar aqui. Ó, mas esse negócio aí, de dormir até tarde, eu não consigo mais. Eu já estou assim, tá vendo que eu já tenho espírito ali? Já está, é verdade. É uma idosa já habita aqui no meu corpo. Mas esse lance de dormir enquanto está conversando, eu acho muito legal. Não, eu acho maravilhoso. Você termina qualquer assunto. Não, sim, e não precisa entrar em qualquer um. Então tá, tá indo. Então tá, já vou, viu? Eu também, eu falo. Não, e aí o neto tá do lado, ô vó, não sei o que, tá dormindo. Aí chega o outro, não sei o que, cala a boca, ela tá dormindo. Mas muda o canal da TV. Ah, não. Pega o controle. Não. Eu tô assistindo. Quem mandou desligar? Vai, próximo, Mari. Mas tá bom. Próximo eu trouxe a Bianca, a boca rosa, nossa famosa boca rosa. Nasceu? Ah, não nasceu ainda. Ainda não, ela tá aos oito, no oitavo mês, né, mas aos oito meses de dietação, ela fez aí um ensaio maravilhoso do pequeno Cris, ela e o Fred, que estão aguardando ansiosamente. E ela abre o coração, gente, pra falar que sempre foi o sonho, né? A gente vê, eu vejo boca rosa das maquiagens, antes dela entrar no Big Brother, já ouvi falar dela. Mas depois que ela entrou no Big Brother, eu achei, nossa, louca, né? Tipo assim, doidona. Nunca que a gente olha pra pessoa e fala, ah, ela quer construir uma família. Lidosa. E ela tinha um relacionamento com um dos meninos de Melim, que é a banda, né? E aí, quando ela saiu do Big Brother, eles terminaram, tudo. E ela começou o relacionamento com o Fred. E foi tudo muito rápido. Relacionamento, a gravidez. E ela conta... Foi a lá, Virgínia. Né? Exatamente isso. Piscou, já nasceu. E aí, ela conta, né? Abre o coração emocionada, falando que sempre foi o sonho dela de ter um filho, de construir uma família. Só que nem ela imaginava que seria tão rápido assim. Porque tudo aconteceu, né? Na carreira de marca de maquiagem, tudo. Ela já tem um tempinho aí que ela vai crescendo. A cada ano que se passa, ela lança alguma coisa nova e enfim. Só que na carreira pessoal, né? Que a gente fala que quis participar do Big Brother. Aí, se mostrou como que ela era lá dentro. Porque lá, na verdade, eu falo que é uma impressora, um scanner, né? É um raio-x mesmo. Exatamente. Ela conhece a pessoa. E aí, aqui fora, só que ela também tem esse lado família. Então, ela conta, fala que ela, o Fred, toda a família dela, a família do Fred, espera muito a chegada do Cris. E é muito bacana isso. Eu gosto de descobrir algumas coisas na pessoa que você fala assim, nossa, né? Mas eu nem imaginava. E ela é exatamente assim. Mais alguma coisa ou não? Por hoje é só. Acabou. Já vão fechando já. Achei que tinha mais. Olha só, que legal. Vamos fazer aleluia de roteiro. Não. É legal. Ele estava... Não, eu te falei. Eu te falei que ele faz isso todos. RH, Departamento Pessoal, Recursos Humanos. Não, não, Tati. Isso está gravado, isso vai para o YouTube. Tá bom. E nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Não vai dar nada. Mas ele é assim. Mas sabe o que vai acontecer, Mari? Não vai dar nada? Vai dar assim, ó. Os papéis que o senhor jogou estão aqui e aqui ficarão. Tá bom. Beleza, gente. Tchau, tchau, meninas. Até amanhã. Apoio. Oral Unique. Por você sempre o melhor. A casa é sua. A casa é sua. O do ITVC.